O que que tu faz de errado que toda hora vem um processo em você? Tiago, deixa eu explicar como funciona o processo. O que que é o processo? O que que é o processo? Processo. Pra você processar o processo, você tem que fazer o que? Processar a ideia do que está rolando. Certo. Por exemplo, a gorda. A gorda. O que que a gorda é? É gorda. O careca, o que que ele é? Ele é assim, ó. O cara que não tem o braço, o que que ele é? Ele é maneta. É. Aí, se a gorda é gorda, o maneta é maneta, o careca é careca, e se eu falo isso pra pessoa, o que que eu tô falando? Você tá falando a verdade. Então por que você quer me processar, Tiago? Eu não quero te processar em nada. Então por que você tá falando os gordos? O que? Eu tô falando o que você perguntou. Quando você vê um gordo, o que que você pensa? Eu penso, olha que pessoa tranquila. Mas se tá escorrendo, um sol desse escorrendo, embaixo da teta, sai um suorzão, você fala o que? Eu falo, meu Deus, preciso de um desodorante pra dar pra essa pessoa. E qual o tamanho do desodorante? É um tamanho normal pra dar pra esse tipo de pessoa? É um tamanho de aerosol. Então você entende agora como funciona o processo? Você tem que processar o processo.